Cajueiro O tempo tornou-te assim Infelizmente, também é certeza Que ele fará o mesmo de mim Cajueiro velho, vergado sem folhas Sem frutos, sem flores, sem vida final Eu que te vi, florido e viçoso Com frutos tão doces que não tinha igual Não posso deixar de sentir uma tristeza Pois vejo que o tempo tornou-te assim Infelizmente, também é certeza Que ele fará o mesmo de mim Já tenho no rosto sinais de velhice Pois da meninice não tenho mais traços Começo a vergar como tu, Cajueiro Fui teu companheiro dos primeiros passos Portanto, não tens diferença de mim Seguimos marchando em uma só direção Apenas me resta da vida o fim E da mocidade a recordação Cajueiro velho, vergado sem folhas Sem frutos, sem flores, sem vida final Eu que te vi, florido e viçoso Com frutos tão doces que não tinha igual Não posso deixar de sentir uma tristeza Pois vejo que o tempo tornou-te assim Infelizmente, também é certeza Que ele fará o mesmo de mim Já tenho no rosto sinais de velhice Pois da meninice não tenho mais traços Começo a vergar como tu, Cajueiro Fui teu companheiro dos primeiros passos Portanto, não tens diferença de mim Seguimos marchando em uma só direção Apenas me resta da vida o fim E da mocidade a recordação Apenas me resta da vida o fim E da mocidade a recordação